Música Meu nome é Isaac Nascimento, eu faço parte da torcida Raça Rubro Negra Sempre foi um sonho desde criança fazer parte do maior movimento de torcida do Brasil De estar no dia a dia da torcida, estando em caravanas, nos jogos, aonde o Flamengo estiver, a gente está presente Sempre foi um sonho de estar ajudando numa festa no jogo seguinte No caso eu me apaixonei pela raça porque ela faz na arquibancada O meu primeiro jogo que eu fiquei na torcida foi em 2011, no Flamengo e Olímpia 3x3, se eu não me engano Nesse jogo eu tinha comprado o ingresso por ser tudo errado, eu fui com a minha mãe Na hora lá eu tive que trocar com o camista, dar um jeito E finalmente eu consegui presenciar o que quando eu era pequeno eu via pela televisão Já fui algumas vezes quando eu era menor no estágio, mas nunca tinha ficado no meio da raça completamente Ficava com outra torcida assim, por não saber onde a torcida ficava E a raça ela é diferenciada, ela mexe com os jogadores, mexe com os torcedores do Flamengo Foi por isso que eu me apaixonei pela torcida Uma história marcante que eu vivi com a torcida Foi uma caravana que a gente saiu daqui do Rio de Janeiro por um clássico no Pacaembu Foi lá Fluca, a gente foi por mais de 5 ônibus A gente levou nosso bandeirão, nossa bateria também estava completa nesse dia E foi um dos momentos de mais emoção que eu já vivi com a torcida Porque a melhor parte de torcida organizada são as caravanas E a gente ir para um clássico pesado do jeito que a gente estava, de fazer a festa E levar nosso bandeirão para outro estado é gratificante ver o resultado Nesse jogo a gente empatou, infelizmente, mas foi um dos momentos que mais marcou de fato Hoje em prática o que é a Serra Sarro Bruninho Hoje as torcidas organizadas sofrem muito tipo de repressão A ideia do Ministério Público foi das restrições que o JEP permite Acho que hoje a torcida organizada está vista de uma maneira muito polêmica Muito agressiva que a mídia faz e impõe sobre as torcidas organizadas As restrições da gente, a gente não pode mais fazer uma festa do jeito que a gente queria De levar todas as nossas bandeiras, de estar com a nossa bateria completa Hoje o Ministério Público, junto com o PEP, eles restringem muito isso Nosso número de material acaba sendo pequeno Estamos lutando para que tudo volte ao normal e a gente possa fazer a festa na arquibancada Que é o mais importante, empurrar o Flamengo, como a gente sabe fazer Futuramente eu acho que a tendência é piorar A perseguição está grande em cima das torcidas organizadas Essas novas arenas também, não dá para a gente fazer a festa como que deveria ser Só queria ter vivido a época de ouro Todo mundo que é novo em torcida, queria ter vivido Música